Música Oi gente, eu estou aqui em Palma de Mallorca, que fica na Espanha É uma ilha pequena, só que com tanta coisa linda Que eu vou mostrar agora pra vocês o que vale a pena ver Acompanha tudo por aqui e venha curtir um pouquinho de Palma Música Música Mas alguns loucos, além da gente, também tiveram a mesma ideia de vir ver o sol nascer aqui no farol Formentador em Palma, tá começando agora, ó, o nascer do sol Música 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 Tô chegando agora aqui na Cala Lombardis, que é uma das referências de água cristalina E olha só que linda que é realmente essa água Cala é tipo uma baía, que vai bem calminho Música 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 Neste momento estamos indo para Cala del Moro E aqui é um pouco diferente pra chegar nessa praiazinha Porque a gente teve que parar o carro lá atrás, não tem como chegar perto Tem que chegar andando, ir longe, ó o caminho aqui Pra frente também tem um bom caminho E é isso, vamos ver se vai valer a pena todo esse percurso Música Essa praia realmente é muito linda A desvantagem dela é que ela não tem areia Não tem muita areia Comparado com a praia de Lombardis, que tinha bastante areia, como vocês viram Então vale a pena avaliar e ver o que de fato você quer conhecer Música Música Gente, eu tô agora no santuário de São Salvador Que tem uma vista maravilhosa da cidade, lá embaixo E a pessoa que recomendou pra gente, falou pra gente vir na hora do pôr do sol E olha só, pôr do sol que a gente vai ver já já ali Música Música Hoje eu vou fazer um passeio em uma caverna A caverna se chama Cuevas Drá Dá pra comprar o ingresso pela internet Ou também comprar aqui no local Então vamos ver como que vai ser esse passeio de hoje Bora lá Música Música E aqui gente, não é só praia não Quem gosta de compras também tem um outlet bem grande Então além de pegar uma prainha ainda dá pra fazer compras Dá pra fazer caverna Tá top hein Agora eu estou numa cidade chamada Deia É uma cidade bem antiga Com uma arquitetura bem específica E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é essa cidade Vamos lá Música E é isso gente A ilha tem milhões de coisas pra fazer É incrível Não é só praia Tem caverna Tem prédios lindos pra conhecer Tem muita coisa pra desbravar Mas espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal De curtir o vídeo aqui E a gente se vê na próxima Tá bom? Um beijo E até lá Música Tchau 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 Tchau